Olá, eu sou Marcelo Pascoal Pizud, sou psicanalista e psicólogo. Moro em Buenos Aires, mas já morei em muitas partes do mundo e hoje vou contar sobre como o Brasil é visto no exterior, especialmente à luz da recente atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na política internacional. O Brasil, sob a liderança de Lula, tem mostrado um caminho único na arena global, destacando-se na busca por uma política externa independente em meio a crescentes tensões entre superpotências. Durante a cúpula anual do BRICS e na Assembleia Geral da ONU, Lula demonstrou que o Brasil pode abraçar a multipolaridade sem romper os laços com os Estados Unidos. Essa abordagem permite ao país explorar áreas de interesse mútuo, como a mudança climática e a busca por soluções mediadas para conflitos armados, ao mesmo tempo em que critica a insularidade e ineficácia do Conselho de Segurança da ONU. Lula tem enfatizado a necessidade de reformas nas instituições multilaterais para promover a paz e combater as desigualdades globais, criticando sanções unilaterais e o embargo a Cuba. Através de uma diplomacia hábil, ele tem conseguido manter um equilíbrio delicado, priorizando relações com ambos os lados em conflitos, como a guerra na Ucrânia, e buscando uma maior representatividade do Brasil nas decisões globais. Esta postura não apenas reforça a relevância do Brasil no cenário internacional, mas também serve como modelo para outros países que desejam evitar a rigidez de uma nova guerra fria, mostrando que é possível colaborar com diversas nações sem se alinhar estritamente a um bloco ideológico. A visão do Brasil no exterior tem sido moldada por essa postura assertiva e diplomática. Durante a cúpula do BRICS, a ampliação do grupo sinalizou uma ambição crescente, ainda que nem todos os membros originais compartilhem dessa visão. Para o Brasil, maior nação da América Latina, a participação em um BRICS mais assertivo não precisa entrar em conflito com uma relação calorosa com Washington. No recente discurso na Assembleia Geral da ONU, Lula destacou áreas substantivas de interesse mútuo com os Estados Unidos, mostrando flexibilidade e abertura ao diálogo, inclusive sobre a guerra na Ucrânia. Ao anunciar que o Brasil está de volta em seu discurso na ONU, Lula foi aplaudido pelos membros da Assembleia Geral, o que refletiu a importância e a expectativa da comunidade internacional quanto ao papel do Brasil. Ele abordou a urgência de combater a mudança climática, a necessidade de encontrar soluções mediadas para conflitos armados e a importância de reverter a crescente desigualdade mundial. A presença de Lula na Assembleia Geral, a única entre os líderes do BRICS além de Sirio Ramaphosa da África do Sul, marcou o retorno bem-vindo do Brasil a um palco importante da diplomacia internacional. As críticas de Lula à ONU focaram na necessidade de reforma da instituição para preservar sua relevância. Ele argumentou que a comunidade internacional precisa escolher entre a expansão dos conflitos e a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. Lula condenou as sanções aplicadas unilateralmente o embargo contínuo contra Cuba, além de criticar a insularidade do Conselho de Segurança da ONU, descreditado pelas ações de seus membros permanentes. A paralisia do Conselho é, para Lula, a prova mais eloquente da necessidade urgente de reformá-lo para torná-lo mais representativo e eficaz. O encontro de Lula com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demonstrou sua diplomacia cuidadosa e equilibrada na busca de um fim precoce para a guerra na Ucrânia. O Brasil, como muitos estados do sul global, prioriza relações com ambas as partes em conflito, reconhecendo os altos custos econômicos da continuação do conflito. Embora tenha criticado claramente a invasão russa, Lula ainda não havia se encontrado pessoalmente com Zelensky até então, reforçando sua reivindicação de justiça e equilíbrio. Por outro lado, o presidente Joe Biden argumentou sobre a importância contínua da ONU, destacando as conquistas alcançadas quando se age em conjunto, como a erradicação de doenças devastadoras e a ascensão de milhões de pessoas da pobreza. A assistência dos Estados Unidos em saúde na África, como o programa PEPFAR e o combate à epidemia de ebola, exemplificam essas conquistas. Biden instou a ONU a reabraçar seus princípios fundadores de colaboração, respeito à soberania e direitos humanos, sinalizando apoio à reforma das instituições multilaterais para refletir as dinâmicas internacionais em mudança. Em várias áreas, sua mensagem alinhou-se com a de Lula. No dia seguinte, Lula e Biden realizaram uma reunião bilateral para discutir uma série de questões, mas, principalmente, para anunciar um novo esforço conjunto relacionado aos direitos dos trabalhadores. Biden destacou a centralidade dos trabalhadores para enfrentar desafios como a mudança climática, desenvolvimento sustentável, segurança alimentar e resiliência econômica. A iniciativa, segundo Biden, foi uma ideia de Lula, e ambos os líderes enfatizaram a importância de proteções sindicais, salários dignos, pensões e outros direitos básicos muitas vezes negados na economia moderna. Embora ainda seja incerto o que concretamente resultará dessa nova parceria, sua importância não deve ser subestimada. Mais do que qualquer coisa, marca um ponto identificável de convergência entre Brasília e Washington, um tema no qual ambos os líderes estão pessoal e politicamente investidos. Relações duráveis e produtivas entre nações requerem tal investimento. A disposição para colaborar nessa área, ou mesmo apenas ser visto comprometendo-se com a colaboração, é um sinal positivo. No entanto, a convergência Biden-Lula sobre padrões laborais globais pode não estar alinhada com muitos estados do sul global, especialmente na Ásia, que veem o impulso dos Estados Unidos por tais padrões como protecionismo disfarçado. O trabalho não foi a única área em que membros da delegação brasileira procuraram deixar claro que ainda querem muito engajar-se com os Estados Unidos. A ação climática foi outra. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou várias reuniões com ativistas, autoridades governamentais e investidores para promovê-los a investir em iniciativas verdes no Brasil. Antes de voar para Nova Iorque, Haddad elogiou a agenda econômica de Biden em uma entrevista e disse que não havia razão para que os Estados Unidos não vissem o Brasil como um parceiro comercial-chave, destacando que a China está entrando na América através do Cone Sul. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também realizou várias reuniões, enfatizando o papel do Brasil na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Esses esforços em conjunto sublinham as tentativas de Lula de mostrar que o abraço do Brasil a um mundo multipolar não significa que o país está ansioso para virar as costas aos Estados Unidos. O fato de o Brasil encontrar áreas significativas de colaboração com países de várias orientações ideológicas e políticas indica que as relações internacionais na América Latina ainda não se cristalizaram em campos rígidos e opostos que caracterizariam uma nova guerra fria. Na verdade, isso pode servir como um modelo para países que buscam evitar tal conflito. A habilidade de Lula em navegar essa complexa teia de relações internacionais e manter o Brasil relevante e ativo no cenário global mostra a importância de uma diplomacia equilibrada e independente em tempos de tensão crescente. O Brasil, através de sua liderança, está demonstrando que é possível buscar um caminho de cooperação e diálogo, evitando a polarização extrema e promovendo a paz e a prosperidade global. Se você está interessado em psicoterapia online por um preço social, fale comigo. Sou Marcelo Pascoal Pizud, psicólogo e psicanalista, e ofereço atendimentos acessíveis para ajudar você a enfrentar seus desafios emocionais e psicológicos. Com uma abordagem personalizada e acolhedora, estou aqui para apoiar seu bem-estar e crescimento pessoal.